0 e sejam muito bem-vindos ao canal do Dr. Downs. Então, pessoal, hoje irei ensinar para vocês a como instalar o E-TBO Max na sua Fire TV Stick ou qualquer versão de TV Box, desde que tenha o sistema operacional Android. Lembrando que esse vídeo aqui, o foco é o Fire TV Stick, ok? Para a TV Box convencional com o sistema operacional Android é muito mais fácil, né? Você não precisa fazer esse tanto de coisa que eu vou mostrar aqui no vídeo. Lembrando que o procedimento é o mesmo lá que eu ensinei a instalar o My Family Cinema. Se você ainda nunca instalou um aplicativo de fonte externa, primeiramente, você precisa vir aqui em configurações. Vamos descer aqui. Meu Fire TV e opções do desenvolvedor. Você vai marcar isso aqui, aplicativo de fonte desconhecido. Você vai deixar ativado. Esse é o primeiro passo. O segundo, você vem aqui na tela inicial de novo, você vem em aplicativos, todos os aplicativos. Clique para cima com o seu controle, vai abrir o menuzinho, você vem em todas as categorias. Logo depois, você vem em utilitário. Você vai precisar baixar o download. Pode baixar o download. Feito isso, pode abrir. A primeira coisa que precisamos fazer é vir em setting e confirmar, aliás, se todas essas opções estão marcadas. Geralmente, nesses modelos mais novos do Fire TV Stick, elas já estão marcadas. A segunda é ir no menu aqui, browser, ou seja, navegador. E você vai digitar aí a URL que está aparecendo no seu vídeo agora. Você vai sair em nosso site. Lembrando, eu já tenho ele salvo aqui como favorito, né? Então, facilita. Eu vou entrar aqui. Para colocar um site como favorito, é importante você colocar ele, porque sempre a gente está colocando os aplicativos atualizados aqui. Então, você vem nesse menuzinho aqui e dá um clique aqui em cima, ó. Favorito. Feito isso, ele vai vir aí para essa barra de favorito. Para baixar o nosso TBIO Max, que é o foco aqui, lembrando que tem muitos outros aplicativos aqui, tá, galera? Inclusive o TV Express, beleza? Aí você vem aqui e vai procurar ele. Acho que... Ah, não, está aqui embaixo mesmo. É um pouco difícil de controlar. Aí vai começar o download. Se você fez todos aqueles passos ali de forma correta, o download será automático. Abrir isso aqui. Às vezes costuma dar uma travadinha aí, tá? Mas não esquenta a cabeça, não. Aqui, ó. Aqui costuma dar uma travadinha. Você vai colocar em... Espera habilitar primeiro o botão. Instalar. E aí já pode abrir o seu HBO Max. Aqui é a primeira tela. Você precisa aceitar os termos de privacidade. E prontinho. Já pode logar aí com a sua conta, tá? Observe que está funcionando corretamente. Lembrando que essa versão não pode ser instalada em smartphone. Porque essa versão é exclusiva para o Android TV. Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!